Eu estou mandando um abraço para vocês três em Curitiba, um beijo muito carinhoso, saudades de vocês, um beijo no coração de cada um. E por que você está aqui? Por que eu estou usando essa camisa e por que eu estou usando a minha manhã? Pois é, por que você veio para cá? É, por que? Por que? Por que Itajubai, não? É! Eu nasci porque... Foi muito engraçado. Valeu, obrigado.